Ó coração generoso de Jesus, está no vosso poder tornar o meu coração inteiramente vosso. De mim mesmo nada tenho e nada posso, mas vós me destes um coração que pode e deseja amar-vos. Fazei, pois, ó meu Jesus, que de hoje em diante a vossa santa vontade seja a única orientação de todos os meus pensamentos, desejos e ações. Meditação Coração de Jesus, Riquíssimo de Virtudes O coração de Cristo é um coração adornado de todas as virtudes, inocência, humildade, fortaleza, mansidão, sabedoria. Basta ler o Evangelho para descobrir as virtudes e as graças do seu coração divino. Procuremos ter na nossa vida, todos os dias, os mesmos sentimentos que animam e que enriquecem esse coração divino. Sagrado coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Ó Deus, que no coração de vosso Filho, ferido por nossos pecados, vos dignais prodiganizar-nos nos infinitos tesouros do amor. Nós vos rogamos que rendendo-lhe o preito de nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.